Olá meus amigos, amigos eu vou deixar pra vocês mais um passo a passo muito simples da música Diz Pra Sua Amiga, do Amado Batista, e eu deixo esse passo a passo simplificado o mais que pode porque eu lembro quando eu estava aprendendo, quanto mais fácil fosse, mais me motivava então eu deixo pra vocês por isso, pra vocês que estão iniciando, olha a batida nós vamos fazer só assim, subiu, desceu, primeira parte, subiu, desceu, aí a segunda parte subiu, desceu, subiu, desceu, só isso, pronto, só isso, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu primeira parte, vamos de novo, primeira parte, agora a segunda parte primeira parte segunda parte pronto essa é a segunda parte, a primeira é só a segunda só isso, e os acordes é maior sol, lá e ré o ré com sétimo pra ir pra sol então é assim, ó diz pra sua amiga que falou comigo meu estado é grave que eu corro o perigo diz pra sua amiga diz pra sua amiga que me viu assim só pensando nela sem pensar em mim diz pra sua amiga diz pra sua amiga que não está que não está brincando e eu estou doente eu estou piorando diz pra sua amiga que eu posso correr que eu estou doente estou aqui e eu estou doente 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 e eu estou doente